Oi gente, hoje eu tô aqui ó, na Gazin, vem pra cá, vem aqui ó, ó, vou mostrar, vou mostrar Hoje eu tô aqui ó, na Gazin, aqui da Marechó Rondon, aqui em Rondonópolis Pra você que gosta de pagar barato, gosta de levar o melhor e ainda economizar, vou te mostrar alguns produtos Então, imperdíveis, e o melhor, chega aqui, hoje Panela de pressão, 13 parcelas de 3 reais e 7 centavos Mas peraí Vinícius, eu quero mais coisas, quero mais O ventilador, chega de passar calor Esse ventilador aqui, 13 parcelas de 13 reais Mas qual é esse ventilador? Tá na caixa, não tô vendo, peraí, olha esse aqui Gente, 3 funções, mínimo, médio e máximo Ah, e vantagem, tá, são 8 pás Ele é o turbo, 140 watts Só tem aqui, pode entrar moça, pode ir lá, pode ir lá Pode conversar com a nossa equipe Pode entrar lá dentro Não tem mais, tá pra você Fritadeira, hoje dá uma ideia Você encontra de R$405,90 por apenas R$299 Só aqui, tá Ah, peraí, ferro de passar roupa Electrolux, hoje você encontra seco a vapor Isso aqui, tem gente que tem aquele ferro em casa Aquele que não sai nada, né Que não ajuda ali, é perigosa até queimar a roupa É verdade, tá Esse aqui não Você coloca água, ele tem um vapor dentro dele Que ajuda a passar roupa, a desampassar mais rápido a roupa É uma função, né, tecnológica É onde ajuda, tá Esse daqui, gente Só agora Treze parcelas de R$8,46, tá Só aqui Ó, a loja Vem ver a loja É Black Friday É Black Friday Gente, a loja tá completa Tá todo mundo aqui comprando e aproveitando, tá Hoje vai comprar ar-condicionado Vai comprar fogões e uma variedade Aproveita Vai comprar fogões e uma variedade Vai comprar fogões e uma variedade